Meninas, eu tô adorando estar aqui com vocês, viu? Então tá, seja muito bem-vinda, cria da casa, eu me chamo Maralice Freitas e eu tô aqui hoje pra conversar com você sobre como divulgar o seu produto nas redes sociais. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E eu já quero aproveitar, pedir pra você curtir o nosso vídeo, pra você compartilhar com as suas amigas, com aquele grupo de donas de ateliê, aquele grupo de costureira, grupo de artesã, pra você compartilhar com essas pessoas. Marlene, bom dia Marlene! Pra você compartilhar, pra minha mensagem chegar a mais pessoas e a gente fortalecer aí a nossa categoria de donas de ateliê, não é mesmo? É, pedir pra você ativar os sininhos das notificações e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar nos comentários, tá bom? Que eu respondo tudo depois. Bom, você sabe que sem a sua participação, isso daqui não faz o menor sentido pra mim, porque isso daqui eu não tenho a pretensão de ser um monólogo, tá? Eu quero que isso seja um diálogo e que a gente possa conversar. As minhas redes sociais são para troca de informações. Então eu aprendo com você, você aprende comigo e a gente cresce juntas, tá bom? Esse é o meu objetivo, esse é o meu intuito. Então não se esqueçam, meninas, de participar. Quando tiver caixinha de perguntas, escrevam, coloquem ali a sua questão. Quando tiver enquete, participem, porque sem a participação de vocês, isso daqui não vai fazer sentido, tá bom? Então vamos começar com o nosso assunto de hoje. de como divulgar o meu produto nas redes sociais. Já se passaram sete minutinhos, acho que já deu pras meninas entrarem, né? Deixa eu compartilhar com as meninas. Pra dar um lembrete, certo? Vocês também podem divulgar com as meninas, com as suas amigas. Pronto, vamos então dando início ao nosso assunto. Primeiro eu quero começar com uma pergunta. Quero saber em quais redes sociais vocês divulgam o trabalho de vocês. Quais são? É só o Instagram? É só o Facebook? É o Instagram, o Facebook, YouTube? Quais redes sociais vocês participam? Vocês divulgam o produto de vocês? Lembrando que agora tem TikTok, tem o Kuai, temos o Pinterest, tem o WhatsApp, né meninas? Não dá pra esquecer do WhatsApp. O WhatsApp, ele é o... Eu julgo que é o mais importante de todos. Porque ali você já tem o contato da pessoa e você não tem como... Como perder essa pessoa. Vamos supor que você perca a sua... Oi Simone, bom dia. Tô aqui falando pras donas de ateliê, amiga. Então, vamos supor que você perca ali suas redes sociais, acontece alguma coisa com o Instagram e você perde a sua conta. É bloqueada, sei lá, acontece alguma coisa. Aí você não vai ficar... Você vai ficar sem cliente nenhum. Então, é por isso que o WhatsApp, eu julgo que é a melhor de todas, a mais importante. Porque ali você tem o contato de todo mundo e você não depende de mais ninguém. Então, se acabar o WhatsApp, você ainda vai ter o contato das pessoas. Se acabar o Facebook, não. Você não vai ter o contato das pessoas porque estão todos lá armazenados no servidor deles, né? Então, deem atenção para o WhatsApp. O WhatsApp, às vezes, a gente encara só como... como contato, né? Como... É como uma agenda, né? A partir do momento que você encarar como uma rede social, você vai entender o poder do WhatsApp, tá? Então, use e abuse dos status das listas de transmissão. Lista de transmissão, você tem que ter um pouco de... de calma. Não dá. Porque se você usa muito a lista de transmissão, você acaba perturbando a cliente, né? Estou aqui tomando meu chazinho. Você acaba perturbando um pouco a cliente, né? Mas dos status, você pode usar bastante. Eu consegui muitas vendas através dos status porque as clientes, sei lá, esqueciam, né? O tempo passava e... E ela nem se dava conta de que estava precisando de alguma coisa. E aí, quando ela me via nos status, ela lembrava de mim, eu se interessava por algum produto, alguma novidade, alguma coisa que eu estava lançando. E aí, elas me chamavam e me fechavam a compra, tá? Então, todo mundo que você entrar em contato, todo mundo que você tiver a oportunidade de pegar o número do telefone, o número do WhatsApp, você vai compondo ali a sua cartela de clientes. Por mais que essa cliente nunca tenha comprado, se você tiver a oportunidade de pegar o contato dela, conversar com ela, ela ir te conhecendo, então, essa é a riqueza do WhatsApp, tá? Você ter ali um contato direto com a sua cliente, com a sua possível cliente, com a sua seguidora. Esse link do seu WhatsApp, você pode colocá-lo tanto no Instagram, quanto no Facebook, tá? O Facebook também tem lá um botão que você consegue acoplar direitinho o WhatsApp no seu Facebook, tá? Você pode divulgar também o seu número de telefone, se bem que com o link é mais interessante, tá? O perfil das seguidoras do Facebook e do Instagram são perfis diferentes. Eu vou falar mais desses dois, porque são as redes sociais padrão, né? Então, eu vou falar mais desses dois. Bom dia, gente, que tá entrando. O assunto hoje é como divulgar o meu produto nas redes sociais, tá? Enfim, vou falar mais dessas duas redes sociais, Facebook e Instagram, que é o mais tradicional, que a gente usa bastante, né? Então, qual é o perfil das seguidoras do Facebook? É uma pessoa de 30 a mais, 40 a mais. Geralmente, não são pessoas que compram muito, tá? Mas ali, no Facebook, você tem a oportunidade de fechar algumas... De fechar vendas. Você tem a oportunidade... Eu sei que parece meio contraditório, mas funciona assim. A cliente é a mesma cliente. Ela tá no Facebook e ela tá no Instagram. No Instagram, ela compra. No Facebook, ela não compra. Então, é o perfil de comportamento. É um padrão de comportamento, tá? Então, os compradores estão no Instagram. Então, você que tá aí no Facebook, sugiro que você tenha, sim, o seu perfil no Instagram, tá? Não foge do Instagram, não, menina. E no Facebook, você tem a oportunidade de entrar em contato com as pessoas, de aumentar a sua cartela de clientes, de fazer com que o seu produto seja visto por mais pessoas, né? Depois, no final, eu vou explicar como que você faz isso. E esse comportamento de compra é o que mais você precisa prestar atenção. Porque lá no Facebook, você vai propagar a sua mensagem, propagar, divulgar o seu produto. E geralmente, essa cliente, ela vai comprar de você lá no Instagram. Então, quando ela se interessa pelo seu produto no Facebook, ela vai pedir pra você o seu Instagram. Ou ela vai te procurar, procurar o seu perfil no Instagram. Outra coisa, não adianta você ter só o seu perfil do Facebook. Você precisa ter a sua página no Facebook. Você já tem? Você já tem? Como que tá? Ou você só tem o seu perfil do Instagram. Fala pra mim, meninas. Ou você só tem o seu perfil do Facebook. Porque é muito importante você ter a página do Facebook. Porque no Facebook, você vai conseguir... Na página, né? A página, ela tem muitas ferramentas de venda. Então, a página, ela facilita a sua vida. Na página, você tem a ferramenta loja, que é onde você consegue colocar os seus produtos, colocar preço. É como se fosse uma vitrine mesmo. Como se fosse uma loja virtual. Uma e-commerce. Você coloca lá a foto do produto, coloca o valor, coloca a descrição do produto. Então, são ferramentas... Até aquela ferramenta que eu acabei de falar pra você, do WhatsApp, é lá na página também. Na página do Facebook, tá? Então, não adianta você querer fugir, querer deixar só o seu perfil do Facebook e não fazer a sua página. Porque na página, você tem a possibilidade de crescer. E aí, você pode usar o seu perfil do Facebook pra divulgar a sua página, sabe? Compartilhar coisas lá, tá bom? Não use seu perfil pessoal. Use seu perfil pra divulgar isso. Ferramentas. Então, as ferramentas. Tem uma ferramenta que eu não falei ainda. A ferramenta de avaliação. Então, as pessoas que vão comprando de você, elas podem colocar ali aquelas estrelinhas na página, né? Aí, vai colocar lá cinco estrelinhas, quatro estrelinhas. Aí, uma seguidora nova que quer comprar o seu produto, ali ela já tem uma noção se o seu produto é bem aceito, se as pessoas gostam do seu produto, se elas gostam de comprar as suas coisas, como que você funciona enquanto atendente, se você é uma boa atendente, ou se você é só uma boa artesã, uma boa costureira. E também, você tem a oportunidade de integrar, tá? Integrar a sua página do Facebook ao seu perfil do Instagram. E aí é que tá a mágica. Aí é que a mágica acontece, tá? Porque quando você faz essa união dos dois, essa integração da página com o perfil, lembrando que pra fazer essa integração, o seu perfil do Instagram também precisa ser comercial, tá? Aí, o que acontece? Você vai ter a oportunidade de migrar essa loja que você montou lá no Facebook. Oi, Nara, bom dia, Flor. Você vai migrar essa loja, esse catálogo de produtos que você colocou lá no Facebook, na página, você vai migrar essa loja, esse catálogo inteiro para o Instagram, tá? E aí, você vai poder fazer as... colocar as etiquetas. Sabe aquelas fotos que você coloca, você passa o dedo por cima, aparece aquela bolinha, você clica, aparece o preço? Então, essas são as etiquetas do shopping. Meninas, se tiver alguma coisa complicada, pode me interromper, faz pergunta, tá bom? Enquanto vocês não perguntarem, eu vou seguindo. o shopping, né? Você colocando a etiqueta, você coloca a etiqueta lá com o valor, e aí quando a pessoa clica nesse botãozinho, ela vai para o seu catálogo, como se fosse ela indo para a sua loja, sabe? E você também tem a oportunidade, quando você coloca essas etiquetas, o seu produto, ele vai para o Instagram Shopping, que é aquele mural onde ficam várias peças, todas as peças de lojas, né? Tudo que tiver para venda, todas as lojinhas estão no Instagram Shopping, tá? Então, é muito importante que você siga esse ritual, tá? Então, faça o seu perfil do Facebook, faça a sua página do Facebook, explore as ferramentas que tem ali. Se você estiver criando a sua página, tiver alguma dificuldade, pode me chamar, tá bom? Eu dou ali algumas dicas e te conduzo na criação da sua página. É super rapidinho, tá? E aí, você vai criar o seu perfil do Instagram e vai deixar essa conta comercial. Outra coisa muito legal que acontece é que você tem a oportunidade de, quando você faz essa junção do Facebook com o Instagram, toda publicação que você faz no seu Instagram vai direto para a sua página do Facebook. Então, não fica sobrecarregado, sabe? Ai, que eu tenho que alimentar várias redes sociais. Não fica sobrecarregado porque ela já vai automaticamente, tá? Ela já vai automaticamente de uma para a outra. Então, ali você consegue dar conta. Eu acredito em você. o preço, capricho, capricho nas fotos, principalmente na foto da lojinha, tá? Então, vamos separar. O feed é ali onde você vai colocar as fotos do seu jeitinho, né? Você pode colocar fotos da peça em uso, pode colocar fotos das suas clientes usando a peça, pode colocar as fotos do seu bastidor, enfim, ali você vai dar o seu jeito no feed. Na loja, você vai colocar a foto, você vai caprichar na foto de venda. Então, como que é essa foto de venda? Qual é a diferença? A foto de venda é uma foto com fundo neutro. Então, você vai colocar ali um fundo branco, tá? Coloca um lençol em cima da cama, coloca um lençol em cima da mesa, um lençolzinho branco, sem detalhes, sem estampa. Aí você coloca o seu produto em cima, e tira a foto em vários ângulos, tá? Pra que a cliente, ela tenha a real noção daquele produto. Ela veja aquele produto e ela entenda as partes, entenda os detalhes daquele produto, tá? Então, isso seria uma foto de venda, que é diferente da foto do feed. Você vai colocar todas as... Você vai tirar todas as fotos de todos os ângulos possíveis, tá? E no final, você pode colocar uma foto desse produto em uso, tá? Mas o foco da loja é mostrar o produto cru, só o produto, sem filtro, com uma luz boa, tá? Capricha na luz, capricha na forma como você vai deixar esse produto, se ele vai ficar em pé, se ele vai ficar deitado. Você tem oportunidade de colocar o lençol, por exemplo, se você tiver uma... uma lozinha aqui, eu tenho uma lozinha aqui. Você pode colocar o lençol envolvido nessa madeira pra que ele consiga ficar sem quina. Deu pra entender? O lençol fica assim, ó, da parede pra mesa. Dessa forma, ele fica sem quina e fica como se fosse fundo infinito, né? E aí a foto fica com uma qualidade maior. Fiz isso, achei muito útil e muda muito... Por exemplo, o lençol. Isso, Marisa, quando coloco o lençol, o lençolzinho todo branco, tá? A foto, ela fica mais nítida, né? O produto fica mais destacado. E aí, essa é a diferença, tá bom? Então, você vai colocar lá no seu feed a foto em uso, a foto da cliente na rua com a bolsa. E aí você vai marcar o seu produto, você vai marcar, sabe aquele botãozinho no Instagram? Marcar produto? É que, se você não tem a conta comercial, você não vai saber ainda. Você tem a conta comercial do Instagram? Fala pra mim, meninas. E aí você tem a oportunidade de marcar esse produto, você tem a oportunidade de colocar o preço e a cliente, quando ela se interessar pelo seu produto, ela vai clicar ali nesse botão e ela vai olhar, aí ela vai olhar o produto cru, como eu disse, só o produto. Ela vai ter a oportunidade de ver os detalhes, de ver a estrutura do produto, como que ele é, tá? Então é muito importante vocês seguirem essas etapas, tá? Perfil do Facebook, página do Facebook, perfil do Instagram, conta comercial. Fundo infinito, inibe as sombras na foto, especialmente se tiver boa luz. Exatamente, é bom pra iluminação também e destaca o produto, né, lá que... Vocês estão espertos. Vocês já são nível avançado. Assinatura, meninas. Deixa eu ver que horas são, 8h24 já. Assinatura. Todas as fotos que você tiver, que você publicar ali no seu feed, seja do Facebook ou do Instagram, coloquem uma assinatura. Assinatura? Ah, Marilza tá falando que não tem conta comercial. Não tem conta comercial de qual? Do Instagram, Marilza? Fala pra mim. Se você... Esqueci. Assinatura. Toda foto que você tiver, que você publicar, você vai colocar no rodapé algumas informações, tá? Que são... Você vai colocar ali o nome do seu ateliê, você vai colocar... Se você tiver um... É... Uma loja virtual, você pode colocar ali o seu endereço. Você pode colocar o seu... O seu nome do Facebook, o seu nome do Instagram. Pode colocar os dois, porque quando você publica em um, a cliente tem a oportunidade de conhecer outro perfil, tá? Você pode colocar ali suas formas de pagamento, como funciona a sua entrega, seu prazo de entrega, tá? Então, essas informações você deixa ali no rodapé, seja sucinta, seja objetiva, não coloca muita coisa. Ah, que linda! Nara, estou querendo produzir bonecas de pano pretas. Vai fazer muito sucesso, Nara. Olha! E aí, você já segue todas essas etapas que eu tô falando pra você e vai ter muito sucesso. E no final, eu vou dar uma dica que... Não sei se vocês já conhecem, mas enfim, é o meu segredo more. Era assim que eu conseguia fechar várias vendas e dava muito certo. Então, no final, eu vou passar essa dica pra vocês. Mas como vocês já estão aí a nível avançado, pode ser que vocês até já conheçam. Mas enfim, toda a postagem, por mais que você vá colocar, sei lá, a sua foto falando ai, bom dia, embaixo tem lá a sua assinatura, tá? Todas as fotos, todas as fotos, todas as publicações vão ter essa assinatura. E aqui eu tô falando de feed, tá? Não tô falando da loja. Falar que entrega em todo o Brasil, sabe? Essas coisas, pra pessoa saber ali sobre você, sobre como que ela faz pra comprar de você. A bio, a nossa querida bio, que a gente sempre comenta, a gente sempre fala. A bio, pra que você seja um pouco diferenciada, tá? Na sua bio, você pode colocar ali o seu propósito. Dá pra criar um propósito muito lindo da Nara, com as bonequinhas. Né, Nara? E você colocando o seu propósito, você já vai ter ali um diferencial entre as outras artesãs e costureiras. Porque a maioria das pessoas coloca só bolsa sob encomenda, roupa sob medida. E acaba por ali. Então, se você conseguir criar uma frase curta, objetiva, e que imprima ali o seu propósito, você já vai estar na frente de muitas outras artesãs e costureiras, tá? Muitas outras donas de ateliê. Se tiver dificuldade pra criar essa frase de impacto, me chama no direct, tá bom? Ou coloca nos comentários pra quem tiver no YouTube. E aí, a gente pode conversar. Enfim, além das informações normais, né? Da bio mesmo, que a gente tem que colocar o nome do nosso ateliê, dá pra colocar formas de pagamento, você pode colocar com emojis, tá? Eu falei sobre o propósito, né? Eu vou deixar no link na descrição do YouTube o link pra primeira aula. A aula nossa falava sobre o propósito. como ser uma dona de ateliê com propósito, tá? Então, se você tiver interesse em assistir essa aula, eu vou deixar no link, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Meninas, hashtags. As hashtags, elas são, dizem, né, que elas estão cada vez mais enfraquecidas. Já tá esfriando meu chazinho. dizem que elas estão cada vez mais enfraquecidas as hashtags, mas eu ainda acredito muito nessas hashtags, tá? Então, não abandonem as hashtags. Maria Estevam, bom dia. Eu já falei um montão de coisa, depois você me pede o link, tá? Eu mando pra você e aí você assiste o comecinho, Maria. Mas, fica comigo que tem bastante coisa ainda e eu vou soltar o meu segredinho mais tarde. As hashtags, não desistam das hashtags, coloquem ali as hashtags sempre voltadas pra sua persona, tá? Vocês sabem o que é persona? Se quiserem, eu faço uma aula só falando sobre persona, como descobrir a persona, como identificar, enfim. porque eu sei que é um tema muito... É um tema chato, né? Que às vezes perturba a gente essa tal de persona. Mas, enfim, se você já souber a sua persona, a hashtag é um ótimo lugar pra você colocar ali as suas... as hashtags que identifiquem essa pessoa, tá? Então, não só as hashtags identificando o seu produto, mas coloque também... Mas coloca também as hashtags identificando a sua persona. A Marilza tá falando que só tem o WhatsApp e Face. Marilza, precisamos providenciar o seu Instagram, mulher. Mas vamos fazer por etapas, tá? Depois você me chama que eu acompanho você. Então, não abandone as hashtags. Ainda dá resultado, tá? A gente pode colocar 30 hashtags no Instagram. No Facebook, eu nem sei, acho que dá pra colocar um monte, né? Mas se você tiver ali já a sua persona identificada, você não vai precisar colocar ali milhões de hashtags, todas as 30. Você pode ser objetiva colocar ali as que você já sabe que dá resultado e colocar também as que identificam você e seu produto, tá? O começo aqui, que a gente já falou bastante na aula passada, mas eu não poderia deixar de citá-lo, né? Porque ele é importante pra divulgar o nosso produto, pra aquela pessoa que tá conhecendo o nosso perfil pela primeira vez, pra que essa pessoa já nos conheça ali, é como se fosse o nosso cartãozinho de visita, né? Então, só sendo bem sucinta, comece aqui aquele destaque do Instagram, onde você coloca aquele destaque que fica, aquelas bolinhas que ficam acima do seu feed, abaixo da sua view, tá? Ali onde ficam aquelas várias bolinhas, então, uma dessas bolinhas tem que ser a bolinha do comércio aqui, onde você vai falar sobre o seu produto, falar sobre você, sobre o seu serviço. Se você quiser mais informações sobre comércio aqui, assista o vídeo, faça um comércio aqui que vende, tá? Eu vou deixar também o link desse vídeo, dessa aula, aula 2, aqui na descrição do YouTube, tá? Ah, meninas, vai ter que fazer vídeo, você quer vender? Vai ter que fazer vídeo, não tem jeito. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, porque a nossa facilidade é ali, em lidar com o nosso produto, a nossa criatividade, fazer as nossas coisas, enfim, né, a nossa criatividade tá voltada pra outro lado, mas não tem jeito, o vídeo vende, tá? Então, eu sugiro que você vá treinando no espelho, treina no espelho, filma você, e aí você vai analisando o que é que tá bom, o que é que tá ruim, o que é que você quer mudar, onde você quer melhorar. Não foi fácil pra mim também fazer, começar a fazer os vídeos, né? Foi mais difícil ainda começar a fazer, ao vivo, começar a fazer as lives, as aulas, né? Mas, enfim, eu tô aí, tô aprendendo, tô me desenvolvendo, a cada dia eu fico um pouquinho melhor, então, eu sugiro que você faça a mesma coisa, quando você aparece mostrando o seu produto, sabe, ali acreditando no seu produto, mostrando o seu entusiasmo, mostrando a sua paixão por lidar, por ter criado aquele produto, por lidar com esse tipo de serviço, de serviço, enfim, você já consegue começar a vender. Porque uma cliente nova, uma seguidora nova, ela confia na nossa cara, ela confia no nosso rosto, ela confia nessa relação que a gente cria quando a gente faz um vídeo, tá? então, treina, faz um espelho, você pode começar, sabe como? Pedindo para seus clientes gravarem vídeos falando sobre o seu produto, tá? Muita gente tem muita boa vontade e ajuda, sim. Aí depois, você pode fazer vídeo mostrando o seu produto sem mostrar o seu rosto, sabe? Você manuseando ali o produto, você manuseando o produto, falando, olha, só que sem aparecer, né? Como se fosse o foco na mesa. Essa daqui é uma xícara e eu estava tomando chá, só vai aparecer a sua voz, tá? Então, é uma maneira de você já ir se treinando, você já ir conversando com essa seguidora, ela já vai se familiarizando com você e você vai se familiarizando com a ferramenta. E aí, depois, você começa a aparecer, tá? Mas não desiste, não para, porque quem aparece tá em vantagem, tá na vantagem de quem não aparece, tá bom? Então, apareçam. Eu faço vídeos, planejamento. Então, como divulgar o meu produto nas redes sociais? Você precisa ter planejamento, tá? Então, não basta só você pegar todas as fotos que você termina um produto, tira a foto, publica. Não basta, tá? Você precisa ter um planejamento em cima dessas postagens, tá bom? Você não pode, não é que não pode, né, gente? É que você não deve fazer de uma forma desestruturada, tá? O planejamento, ele vai, o que ele vai conter ali? Você pode colocar, olha, amanhã eu vou fazer uma peça, vou fazer um vestido, tá? Ou na semana que vem eu vou fazer um vestido. Aí você vai, você vai fazer as postagens, você comprando os aviamentos, ou você separando os aviamentos, você comprando tecido, tá? Você vai fazer a postagem, você riscando, você não precisa filmar todo o processo, nem registrar todo o processo da produção dessa peça. Mas quando você já tem esse planejamento do que você vai fazer, você consegue articular de uma forma que você envolve aquela, aquela seguidora, aquela pessoa que tá assistindo, você consegue envolvê-la. E aí ela vai querer ver essa peça pronta, entendeu? Então é esse tipo de planejamento que eu tô falando. Planejamento também inclui uma promoção, por exemplo. Você vai fazer uma promoção, você não pode do nada, ai, hoje eu vou fazer essa peça aqui pela metade do preço. Não, você precisa ver se você tem essa, se é viável pra você, né? Vale a pena fazer essa promoção de 50%? Você vai ter uma data festiva ali na frente, sei lá, dia dos pais, dia das mães, você vai ter uma data festiva, agora vai vir o dia das crianças. Você vai ter uma data festiva, você já preparou uma promoção? Você já preparou uma divulgação diferente com esse universo das crianças pra chamar atenção dessa mãe, pra que essa mãe se seduza ali pela sua divulgação? Então é esse planejamento que eu falo, tá? É muito importante. A outra coisa que eu nem anotei aqui, mas eu lembrei agora, é sobre o dia, sabe data comemorativa? Também é bastante legal você colocar no seu perfil, tá? Então, por exemplo, hoje é, acho que é dia da nutricionista, você colocar ali no seu perfil os parabéns, mas dá uma verificada nas suas clientes, na sua cartela de clientes, quais são as profissões que elas têm, com o que elas trabalham, o que elas gostam, vai aos poucos fazendo uma pesquisa, conhecendo melhor essa cliente que você já tem, tá? E aí você pode homenageá-la, né? No dia, no dia dela. Isso é bastante interessante também, porque vai chamando atenção de quem ainda não te conhece, mas é daquela profissão. Então ela vai entender, poxa, se outras nutricionistas também compram dela, é porque ela deve ter alguma coisa de especial, né? meninas, o Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio, vocês conhecem? É ótimo também pra divulgação, porque ficam ali as palavras-chave, né? Aí quando uma pessoa vai jogar lá no Google alguma palavra-chave que tenha a ver com o seu produto, vai cair direto no perfil do Google Meu Negócio. muitas vezes, você mesma que já pesquisou coisas no Google, você caiu em algum perfil de alguém, né? Em algum perfil do Google Meu Negócio. E é muito facinho de fazer, tá? Ele funciona como uma rede social também. Eu já fechei algumas vendas no Google Meu Negócio. Ai, desculpa. E já, muita gente já me procurou através desse canal. e aí eu consegui fechar algumas vendas por esse canal de comunicação, esse canal de divulgação e é muito legal. Então você deixa ali o seu telefone também, o seu WhatsApp e aí eu sempre perguntava, né? Como que você me encontrou, se alguém indicou o meu produto, se alguém tinha falado sobre mim, sobre, né? Oi, Joyce. Joyce, a gente já tá bem avançada no tema, tá? Mas eu vou deixar o link, eu passo o link depois pra você porque eu vou colocar ele no YouTube. Essa live não vai ficar salva no Instagram nem no Facebook, tá? Mas depois eu passo pra você. Mas eu ainda não falei um segredinho, hein? Ô, Joyce, fica aqui que eu ainda vou falar. No finalzinho da live eu vou falar meu segredo de divulgação. Então, o Google Meu Negócio ele é muito importante pra isso. É onde bom dia, flor. É onde você capta pessoas de lugares que você nem imaginava, sabe? Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Vai colocando aí nos comentários, coloca na... Pode mandar mensagem pra mim também no direct, tá? Falando qual é o tema que mais te interessa pra gente continuar fazendo as nossas lives. Eu quero falar também sobre o seu feed, tá? O feed tem que ser... Ele precisa ser muito bonitinho, ele precisa envolver você. eu preciso falar de um curso que eu tenho sobre calendário de conteúdo. Eu nem ia falar desse curso aqui, mas como não vai dar tempo de falar muita coisa hoje, mas muito do que eu falei aqui tem no curso, só que no curso obviamente eu entro mais a fundo em cada assunto, tá? em cada um desses assuntos. O curso chama calendário de conteúdo para artesã e costureira. Lá você compra o curso com as explicações de cada postagem e você ganha o calendário de conteúdo pra você baixar no seu computador e ali você tem acesso a 365 você tem acesso a um ano de postagem desse ano de 2021 mas você ganha também como bônus o ano de 2022 tá? Todo montado você vai ganhar atualização então tem lá postagem de diárias tá? Com as ideias tudo mastigadinho pra você só produzir e postar tá bom? E lá eu explico cada postagem então vamos supor tem a postagem de bastidor aí eu já indico hoje é dia de você postar sobre seu bastidor e já indico qual bastidor que é pra você postar então às vezes sei lá pra você postar a parte da sua mesa de trabalho às vezes é pra você postar a sua máquina às vezes é pra você postar alguma produção tem o dia da postagem de compras né? então tá tudo mastigado tá? E lá eu explico direitinho cada uma das postagens o porquê de cada postagem o que tá por trás de cada postagem qual é a mensagem que você quer passar pra aquela seguidora pra que ela se torne uma compradora tá? então são mais de 50 aulas são mais de duas horas de aula e é um curso super baratinho super acessível tá? eu lembrei do curso porque eu escrevi aqui capriche no feed e com esse curso você tem a oportunidade de caprichar no feed porque você não vai ficar ali com ideias aleatórias você vai seguir um roteiro e aí fica muito mais fácil você planejar e ficar com o feed ó lindo tá? quem tiver interesse eu vou deixar também o link aqui na descrição ou pode me chamar pelo direct depois da live tá? meninas os stories então tudo que for tudo que for é de improviso tudo que for bastidor tudo que for baguncinha entre aspas você pode colocar nos seus stories tá? é você vai colocar ali a sua postagem de uma peça pronta no feed isso também vale pra você do facebook viu Marilza? você vai fazer uma postagem da sua peça pronta no seu feed tudo que tiver em volta dessa postagem é o quanto tempo você levou pra fazer se alguma parte deu certo se alguma parte deu errado é se você teve alguma dificuldade se você teve facilidade se a cliente gostou se a cliente pediu se você que criou a partir das suas ideias não foi um pedido da cliente enfim tudo isso que tá em volta dessa foto do feed vale a pena colocar nos seus stories tá? e os stories chamam atenção os stories também vendem é ali que a sua cliente passa a te conhecer mais ainda e passa a confiar em você pra fechar uma compra com você tá? então capricho nos stories e sem caprichar que eu falo é é ser assídua isso é caprichar porque o capricho do feed é um né que é o caprichar na estética o capricho dos stories é a frequência tá? então coloca bastante coisa coloca coisas que você acha importante tá? que a sua cliente saiba então é só você pensar assim bom se eu fosse comprar alguma coisa de alguém eu ia querer saber comprar um bolo vou comprar um bolo de alguém é tô falando isso porque eu passei por isso vou comprar um bolo dessa menina é os bolos dela são lindos né o feed dela é maravilhoso muito bem feitinho mas eu queria saber como que é por trás como que é a higiene dela como que ela manuseia esse bolo como que ela lida como que é a cozinha dela enfim é isso que você se interessa em saber das outras pessoas é o que você vai colocar nos seus stories tá? e aí onde que eu fui buscar essa informação? nos stories dela então é esse comportamento que você vai produzir que você vai produzir porque é o comportamento que as pessoas vão ter com você também tá? ah meninas uma coisa que vocês podem fazer pra divulgar muito o seu trabalho que dá muito certo é fazer bazar faz uma live assim como essa que eu tô fazendo aqui agora é faz uma live um bazar vendendo coisas dá desconto faz kits faz sorteio é se você ainda tiver vergonha vai ficar um pouco difícil então já vá se treinando tá? nos vídeos e quando você menos esperar você já vai tá pronta pra fazer os seus bazares eles dão muito resultado tá? eles dão muito resultado divulguem pras suas clientes olha tal dia geralmente é legal você fazer antes de alguma data comemorativa antes do dia das crianças antes do dia das mães tá? porque daí você consegue vender até mais então é deem atenção para os bazares bazares é muito legal você mostra os seus produtos você pode mostrar um a um tá? você não precisa mostrar todos você mostra só alguns guarda outros para o mês que vem você pode fazer bazares mensais trimestrais ou só nas datas que eu disse nas datas comemorativas tá? bazar apostem no bazar bazar dá muito certo bazar online tá? é eu acredito mais no bazar online do que no presencial tá? porque o presencial a gente ainda está aí cheio de restrições né? é e no no virtual as pessoas parece que compram mais não sei mas é a impressão que eu tenho quando eu fazia tá? então meninas do céu já está tarde é ah tá agora hein ó vou passar dois segredos para você para a gente finalizar então lembrando se você quiser se aprofundar no assunto tem o curso calendário de conteúdo para costureiras e artesanas tá? mas essa dica nenhuma dessas duas dicas estão lá nesse curso vou falar aqui para vocês a primeira você deve compartilhar a sua postagem do facebook da sua página nos grupos de nos grupos nos grupos do facebook nos grupos onde é suas onde você acha que as suas clientes estão tá? então se a sua cliente se você tem muita cliente nutricionista por exemplo foi o exemplo que eu dei logo mais cedo você vai entrar nos grupos de nutricionista e vai postar o seu produto lá capricha no texto capricha na foto é e não seja chata não seja repetitiva tá? mas você entra em vários grupos de nutricionista e publique em todos eles é o segredo número 2 você eu tinha na verdade ainda tenho uma planilha do excel onde eu catalogava todas as minhas todos os grupos que eu fazia parte eu entrei em vários grupos tá? as minhas clientes os meus dois nichos eram saúde e educação e eu fazia parte de vários grupos muitos mesmo uns 70 pra mais eu não sei quantos mas a última vez que eu tinha contado era 70 e eu cataloguei todos esses grupos tá? e eu colocava as postagens ó colocava os grupos na vertical e as postagens na horizontal eu identifico cada postagem minha e aí eu ia colocando eu ia postando né em 5 grupos por dia por exemplo que é pra não ficar maçante porque geralmente quem é de um grupo é de vários então fica chato aquela cliente ver você ver a mesma foto ali em vários grupos que ela participa tá? então eu escolhi 5 por dia ia colocando aquela postagem postagem número 1 nos 5 primeiros grupos postagem número 2 nos 5 de baixo nos 5 seguinte isso tudo em um dia só tá? porque você muda a postagem e muda o grupo então se aquela uma mesma pessoa faz parte de vários grupos ela vai ver que você fez várias postagens mas não vai ficar chato não vai ficar maçante pra ela porque são várias postagens diferentes então pelo contrário não vai ficar chato vai ficar interessante e aí na postagem número 3 eu colocava nas 5 seguintes e assim eu ia montando no dia seguinte eu começava do lado se tiver muito complicado de você entender me chama pelo direct eu explico direitinho tá? eu mostro e aí assim eu ia fazendo de uma forma que eu não repetia muito nos grupos porque eu repetia a mesma imagem a mesma postagem em 5 só eu ia fazendo dessa forma que não era repetitiva e eu era assídua tá? então esse é o meu segredo que eu queria contar pra vocês funcionava muito dava muito certo as pessoas viam a minha postagem ali me chamavam já queriam saber qual era o meu instagram e dali eu conseguia fechar muitas vendas com esse segredo eu conseguia fechar muitas vendas tá? vocês ficaram com alguma pergunta? quer me fazer alguma pergunta? olha se tiver alguma pergunta pra fazer a hora é agora hoje nossa hoje foi longa a live hein? eu tinha pretensão de ficar uns 30 minutos aqui com vocês e vocês são guerreiras hein? olha quase uma hora aqui comigo meninas ó vocês estão de parabéns hein? muito obrigada eu agradeço muita atenção de vocês viu? se tiver alguma pergunta já vai colocando enquanto eu vou me despedindo aqui tá? agradeço muito pela atenção de vocês agradeço muito pelo seu tempo viu? ah eu tô acabando agora meu amor mas eu vou deixar a live eu vou deixar a live salva tá? eu vou deixar salva mas não é aqui no instagram meninas tem muita dica legal hoje eu falei muita coisa interessante pra pra facilitar aí pra a sua venda né? como você divulgar o seu produto nas redes sociais falando pras meninas que estão entrando agora e se vocês quiserem me pede o link no direct que eu mando pra vocês o link dessa live tá? porque eu não costumo deixar ela salva aqui no instagram tá? eu deixo no youtube e aí você pode me pedir mas eu só vou postar amanhã então se você quiser assistir hoje é só me pedir o link e eu mando pra você tá bom? tô falando pras meninas que entraram agora e se vocês não tem nenhuma pergunta é sinal de que a explicação foi boa né? é o que eu quero crer que a explicação foi boa eu agradeço muito pelo tempo de vocês agradeço pela companhia agradeço por tá aí tomando cafezinho da manhã comigo e na quinta-feira eu volto às oito da manhã com um tema novo tá? se você tiver alguma sugestão de tema manda pra mim pelo direct conversa comigo deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com você um beijo meninas tchau tchau tchau